Bom dia, Nono C! Essa semana vocês estudarem o Teorema de Pitágoras e nós vamos corrigir os exercícios das páginas 6, 7 e 8. Questão de número 1. Em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Circule a medida da hipotenusa. Se o triângulo é retângulo, o que essa questão quer que você lembre? A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então, letra A, 6, 8, 10, 10. Letra B, 24, 26 e 10, 26. Letra C, raiz de 13, 2 e 3. Raiz de 13, cujo valor aproximado é maior do que 2 e 3, ok? Questão de número 2. No triângulo retângulo da figura, determine o valor de X. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Lembrando que o maior lado é a hipotenusa. E ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, veja lá. Ângulo de 90, maior lado, hipotenusa. Aplicando Pitágoras, temos X ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado igual a 81 mais 144, que é X ao quadrado igual a 225. Portanto, X igual a raiz quadrada de 225, que é 15. Ou seja, a medida desconhecida, que é a medida da hipotenusa, ela é 15 centímetros. A questão de número 3, ela diz que um triângulo é retângulo se as medidas dos seus lados obedecem ao Teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo 5, 12 e 13, maior lado, hipotenusa, 13. Então, 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado deu 169, 25 mais 144 também deu 169. Se a hipotenusa ao quadrado foi igual a soma dos quadrados dos catetos, e nessa relação ela foi verdadeira, significa que o triângulo é retângulo. Observe a outra. Triângulo de lados 5, 6 e 3. Maior lado 6, então 6 ao quadrado em relação a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 6 ao quadrado deu 36, 3 ao quadrado deu 9, 5 ao quadrado deu 25. 25 mais 9 deu 34. 36 não é igual a 34, isso é falso. O que significa isso? Que esse triângulo não é um triângulo retângulo. Então, o exercício abaixo pede que a gente marque as alternativas cujo triângulo seja retângulo. Então, eu tenho lá triângulos de medida 15, 20 e 25. Pego o maior lado e eu levo ao quadrado. Comparo com a soma dos quadrados dos outros dois. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que vai dar igual. Se dá igual, então o triângulo é retângulo. Na letra B, 6 ao quadrado comparado com 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado não deu igual. Então, ele não é retângulo. Letra C, 16 ao quadrado comparado com 12 ao quadrado mais 21 ao quadrado também não deu igual. Significa que não é retângulo. E a letra D, se eu pegar o 45 ou elevar ao quadrado, ele vai ser exatamente igual o 27 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Então, ele é um triângulo retângulo. Ok? Não esqueça dessa relação. Se o teorema de Pitágora se aplica, o triângulo é retângulo. Se ele não se aplica, o triângulo não é retângulo. Veja lá a questão de número 4. Ele diz assim, na figura a seguir, a área do quadrado amarelo é 64. A área do quadrado verde é 16. Qual é a área do quadrado azul? Então, se hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu posso dizer, então, que a área do quadrado maior nada mais é do que a área, a soma das áreas dos dois quadrados menores. Então, a pergunta que eu me faço é, 16 mais quanto que daria o 64? 16 mais 48. Então, lembre-se, se a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu posso dizer que a área do quadrado maior, que fica sobre a hipotenusa, nada mais é do que a soma das áreas dos quadrados menores, que ficam sobre os catetos. Ok?